O que você está fazendo com a aula? Ah, eu gostei de ir a antes penúltipla. Estou com três, estou ganhando três aulas aqui. E eu não estou esquecendo de gravar o som. O áudio às vezes fica melhor do que a gravação. Eu estou atendendo, legal, esse concurso está me tirando toda a atenção. Não, mas aí vai ser importante. Quando foi a prova? Não foi a marcava, não foi a marcava. Já fiz o processo de... Mas, bom, em tese, o daqui deve terminar sem mar. Agora, no fundão de Macaé, eu sei. Então, assim, pessoal, o que eu quero falar é assim, a lei de Hooke, você já tem um certo conhecimento da época de colégio. Ela, só para lembrar um pouquinho, a lei de Hooke, que na verdade é a lei da fonte elástica, Ela depende de uma constante K, e a gente chama essa constante K de coeficiente de elasticidade. Legal. Basicamente, a força elástica está relacionada com o fato de que, se você tiver uma bola, Essa bola, ela tem uma certa posição, que a gente chama que é o ponto de relaxação da bola. É aquele ponto que ela não sofre nem uma força, e ela fica paradinha, descansando. Qual a característica desse ponto? Esse ponto, a gente chama, a gente chama que é o ponto que ele é atrativo. Por que ele é atrativo? O ponto de... Desdivisão. Por que ele é atrativo? Se você pegar essa bolinha e apertar ela, fazer assim. Se fazer essa bola mais apertada, a força que essa bola vai te responder, Finge que você está aqui com o dedo, o teu dedo, apertando aqui. A força que você está sentindo, o teu dedo, é de uma força que vai querer destituir a bola na posição original. Ou seja, é uma força que vai contar sempre na direção do ponto de restrição. Ou seja, se você apertar essa bola, comprimir ela, ela te empurra o teu dedo para o ponto. Agora, se você fizer o teu dedo, você puxar essa bola... Se você apertar o chá, essa bola, a mesma coisa ela vai querer. Ela vai sempre querer atender para esse ponto de restrição. Então, esse ponto de restrição é uma região em que você tem força elástica... Força elástica... Força elástica... Então, aqui vai estar a planta da força elástica, se você estiver comprimindo... E aqui vai estar a força elástica puxando o teu dedo, se você estiver esticando a sua bola. Entendeu? Qual é a questão toda? As molas... A gente, quando a gente fala de uma bola que se comporta dessa maneira... Como é que é o comportamento dela? Ela se comporta da seguinte maneira... Dependendo de uma certa constante... Se você apertar a bola ou puxar a bola de um certo valor... Ela vai te responder linearmente. O que que quer dizer linearmente? Quer dizer que se você puxar de um certo valor, ela vai te dar um certo valor. Se você puxar o dobro desse valor, ela vai te responder com um dobro dessa força. Se for o título desse valor que você puxa... Ela vai te responder com um título. Assim que é com a característica linear. É... Você precisa dessa constante K... Para poder ter a unidade preservada. Porque aqui você tem comprimento, perto... E você tem do outro lado, força. Então, essa constante K... Ela tem que ter unidade de... A unidade... A unidade K... Ela tem que ser igual a Newton por metro. Entendeu? Só que tem um problema... A constante elástica... Ela funciona para determinados moldes. Porque... Uma bola real... Se você já pegou... Ah, eu não trouxe aqui... Se você já pegou o... Ah... Esse guia de folha... Que segura as folhas... Ele pode funcionar como uma bola. Se você arrancar ele... E fizer... De uma tal maneira... Que você estique bastante... Ele não volta na situação... Que estava antes. Ele não se comporta como uma bola perfeita. Uma bola perfeita... Se você puxar... Ela volta. Agora... Se você puxa uma bola... E ela altera... Sua... Sua... Suas características... É porque ela não se comporta como... Uma... Uma equilíbrio. Tudo bem? Para... Para você calcular... Como que as... Como é que essa elasticidade é alterada ou não... Aí você precisa entender... O que é a lei de... Ah... O módulo de ângulo. O módulo de ângulo... Eu sei pouco sobre o módulo de ângulo. O que eu... O que eu conhecia sobre o módulo de ângulo... É um experimento de um... É... É um experimento que era feito... Com... Hemassas. As hemassas parece que ficam no... 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 Guardadas no... No hospital. Né? O sangue fica guardado no hospital... Um período de 28 dias. E depois desse período... Parece que a... As hemassas elas endurecem. E aí... Qual... Qual é a questão? Existia um tipo de tratamento que fazia com radiação... Sobre as hemassas... Que... Acreditavam que... Faria... Faria... Essas hemassas durarem mais tempo. Mas para isso... Você precisava de um método... Que verifique se ela está mais... 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 Se ela está mais elástica... Ou se ela está mais envelhecida. Ou seja... Se estiver envelhecida... Você joga fora. Aí o método que se fazia... Era esse... Você tinha... Calculado... Calcular... Realmente necessidade... Dessa massa. Como eu falei... Com as palavras... Você ia formar... Esse módulo aqui... Que eles chamam de módulo de ângulo. Como é que você fazia isso? Você fazia... Uma determinada força... A hemassas está aqui. Você fazia... Uma determinada força... Sobre uma hemassas. Tá bom? E aí o que acontece? Quando você faz uma força... Sobre uma hemassas... O interessante é... Quando você faz essa força... Como você está trabalhando... Na escala celular... Existe uma coisa que se chama... Microscopia de força cósmica. Ela... O que é a microscopia de força cósmica? Qualidade é... Uma agulha... Uma agulha muito fina... Que você... Aproxima... Essa agulha muito fina... É ligada ao... O catilé... Que... Faz como se fosse... Como é que eu vou dizer? Esse catilé... Dependendo da posição... De aproximação... Da agulha... Com o objeto que você está organizando... É... Ele... Ele vai pegar cenários eletóricos... Que vai se determinar... O quão próximo passa a agulha do objeto... Tudo bem? E aí o que acontece? O catilé... Ele... Ele... Ele não funciona como uma pinça... Mas de alguma maneira... Usando... O... 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 Quando você aperta uma hemácea, essa hemácea está sob uma certa área. Tudo bem? O que você faz, basicamente, é ver qual é a proporção dessa força sobre essa área. Tá bom? Só que olha o que está acontecendo aqui. Legal. O módulo de ângulo vai ter essa característica. Vai ser o quanto que você faz uma força sobre uma determinada área, que parece muito pressão. Não deve ser pressão, né? Você está fazendo uma força sobre uma área. Só que, uma coisa que acontece, que não é parecida com a pressão, é que quando você faz pressão, você está supondo que essa área fica permanente. Só que quando você aperta uma superfície elástica, essa superfície vai se esticar. Entendeu? E aí você também pede o quanto que é a superfície, qual é o movimento médio dessa superfície e qual vai ser o movimento do ombro, que vai apontar uma certa, de um certo delta L. Então, quando você compara essa força sobre essa área e verifica que há uma elasticidade do objeto, você precisa ter essa compagem feita. Você tem que comparar também o movimento original com o corpo que aumentou. Esse delta L significa isso, o corpo que aumentou. Que, se você quiser entender um pouquinho, eu vou modificar um pouquinho, essa forma para você entender bem o que eu estou falando. Se eu trabalhasse, se eu trabalhasse em outra maneira, eu poderia escrever da seguinte forma. Eu poderia escrever da seguinte forma. Então, o módulo de ângulo, vezes o delta L, ele é igual à força sobre a área, vezes o corpo que aumentou inicial. Se você comparar módulo de ângulo, vezes o delta L, vê se não se parece muito com uma força elástica. Só que aqui, o módulo de ângulo, tem um problema. O módulo de ângulo não vai ter a mesma unidade, não vai ter a mesma unidade constante elástica. Eu só estou tentando dizer que tem a mesma origem, tá bom? E aqui, você verifica. Basicamente, o módulo de ângulo, se você comparar, ele basicamente vai ter unidade de pressão. Porque, olha só, aqui tem unidade de metro. E aqui tem unidade de metro. Só que, eu só estou escrevendo dessa outra forma, para vocês entenderem o que é o módulo de ângulo. Na verdade, é uma unidade de pressão. Só que uma unidade de pressão, sobre uma área que estica. Entendeu? E aí, você precisa enxergar mais ou menos, mas, para o módulo de ângulo, você precisa escrever dessa forma. Tá bom? Só isso mesmo que eu queria comentar sobre o módulo de ângulo. Só que eu tenho conhecimento geral. Tem outras coisas aqui que eu vejo, agora. O que é que acontece? Tem um conjunto de questões aqui. Tem um conjunto de questões aqui, que eu lembro que, na mês de passada, eu dei. E, todo mundo que está me retomando, eram muito difíceis essas questões que caem sobre o espelete humano. Eram difíceis, não com a física em si, mas, pelos dados do exercício, com o maior exercício que é possível. Então, eu posso comentar rapidamente os exercícios, não fazê-los. Mas, só que a gente tem uma visão. Entendeu? E, aí, a gente acaba... Acaba? É, aí, a gente acaba, entre aspas, acaba o... A unidade. Falta, principalmente. Olha aí, tudo bom? Esqueci teu nome, cara. Sorim. Sorim? Marcos. Marcos, sorim. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, é. É, é, é. É, é, é. 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 Então, assim, eu vou comentar aqui as questões. Então, vamos ver como é que você tem que me abordar, né? Você é Denise. Você é Mariana. Eu acho que você sentou em um lugar diferente, aí eu esqueci o nome. Você sentou invertido ali, né? Mariana, tá bom. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios juntos? Vou apagar aqui. E aí a gente, não é que a gente vai gravar o guia. É que vai ficar voltando, por enquanto. E aí ainda não vou falar, mas vai ficar falando na parte de, a parte de estática. Entendeu? Porque eu prefiro, eu prefiro chegar na parte de estática depois. E aí, a parte de estática. É que vai ficar voltando. É, é esse aqui, ó. É, eu acho que dá pra entender mais ou menos. Eu acho que eu vejo aqui o desenho. É um desenho que vai, que é o que você mede, como você está trabalhando com força atônica. É um desenho que vai ficar voltando com força atônica. É um desenho que vai ficar voltando com força atônica. É um desenho que vai ficar voltando com força atônica. É o tipo de grafo que você vai vendo. É um desenho que vai ficar voltando com força atônica para medir a elasticidade de uma coisa. Basta você fazer força. Bom, você usa a microscopia para, para pequenas coisas, né. Mas é quem está aqui, ó. Agora, a elasticidade do, o osso raro, depois do peró, do peró, e aqui, ó, o merro, o merro. O que vem no homem? O alvo. Se eu me olhando, a tangente desse ângulo vai te dar uma nota de ângulo. Mas vamos lá. Ele pergunta, na questão 15, ele pergunta, a partir dessa figura, que termine aproximadamente, a região de cada osso pode ser considerada elástico. Assim como as forças máximas, com unidade de ar, que produzem sua ruptura. Então, assim, eu acho que dá para entender, né. Ele comenta que nessa região, esses pontos aqui, ó, são exatamente os pontos de ruptura. Então, ele até afina que a tangente de álcool é igual ao álcool de ângulo. Então, o que acontece? Tá vendo, tá vendo por que que a gente chama que álcool tem uma característica linear? Linear é porque se você caçar a lei de força sobre, sobre o que está alterando, quer dizer que o desenho que você vai desenhar é uma linha. Nessa região aqui, ó, com comportamento linear. Então, nessa região aqui, ó, vai ser a região elástica. Eu pergunto, vai ser o início. Ele falou, pode ser, pode ser, pode ser aproximativamente, determina aproximativamente. Percebe que essa região, é, a medida, a medida que você tem a divisão desses dois gatos, a partir daí, ó, já não tem comportamento elástico e o efeito. Tudo bem? E aí, ó, para você calcular a força do unidade de água, claro, ele, esse dele me deu aqui um gato, tem mais numerações aqui, ó, que vai de 20 em 20. Só se você tivesse um gato perfeito, você daria para comparar aqui, ó, mas eu posso confirmar. Que daqui, ó, você vai ter um metro quebrado de 120 milímetros por milímetro pagado, depois, você tem um metro quebrado de 120 milímetros por milímetro pagado, na região próxima de 70, na região próxima de 70 milímetros por milímetro pagado, depois, na região de 120 milímetros por milímetro pagado, ele começa a pegar o osso. Aí, vocês sabem que o osso, é importante que o nosso osso seja elástico, né? Porque senão, a gente, primeiro, pulando, racharia, quebraria a perna, né? Porque, no fundo, no fundo, a elasticidade, ela serve para amortecer o impacto. E para permitir esse impacto, dá todo o corpo. E aí, você, em vez de, em vez de você sentir o teu pé quebrando, você vai sentir simplesmente um impacto, que vai se propagar sobre todo o corpo. É por isso que a gente é elástico. Bom, agora tem aqui, questão 15, questão 16. Questão 16. É, eu tô vendo? Eu, eu não sei se você tem que pagar, eu tinha, eu não apresentei na aula passada, eu tinha dois alunos aqui que eram da aula. Era minha maior turma, dois alunos somente. Aí, o que que eu fiz? Se eu dou aula, eu daria aula deles na parte, só que eu não posso. Aí, eu não tinha que assistir na aula hoje. O problema de ter uma turma muito pequena, é que se um faltar, a totalidade da outra faltar também é grande. Uma, a gente disse que ia faltar hoje, que tava passando a parte. Agora, a outra, não sei. Cara, eu não sei o que que eu faço nessa turma. Eu tô fazendo, fazendo exercício, porque eles já viram, eles já viram minha matéria na mês passada. Eles fizeram uma aula na mês passada. Aí, ficou meio assim. Eles ficam apacados? Não, eles, é, vamos lá, busco. Tancado, entendeu? Um teve que viajar e o outro, tava com problemas, ele levantou. Aí, eu, eu sei o que que eu faço. Tô, fazendo exercício. Mas, vamos lá. Questão 16. Eu só vou avisar eles que quando faltar, eu vou avisar. É. Eu vou ter que ator. Ou quando eu coloquei a faltar. Bom, questão 16. Considere um paciente submetido a um tratamento de graçação como indicado. Isso aqui é quase uma mistropia, né? Qual a, a máxima massa a ser utilizada pra produzir força tensil? Que o paciente se jogue ao longo da carne. Eu tenho que desenhar o paciente antes. Está quase uma mistura assim. Ali tem um enforcadeiro aqui, ó. Que está apesa no pescoço dele, na cabeça dele. E ela faz uma força. Tem um, que tem uma, cadê, no? Você vê um barro dama aqui, que ela está segurando, está fazendo a ligação entre o peso que está aqui pegando dentro, ele é no carinho, e o pescoço que está segurando esse peso. Aí a pergunta dele é, qual é a massa que eu coloco, cachorros de uma consequência, ao longo da cama, sabemos que a massa desse paciente é de 60 quilos. Esse paciente aqui, ele não quer que o paciente se desloque, ele não quer que se permaneça. Esse problema aqui, gente, é um pouquinho... Ele quer que o paciente chegue na iminência do corpo, não? Deixa eu ver até o final, acho que eu vou nem ter isso aqui, eu tiro isso aí, isso aí. Sabendo que a massa desse paciente é de 60 quilos, o coeficiente de ativo entre o médico e a cama, mas depois você tem um pouco, tá bom? Tu tem um hábito nessa cama, e o ângulo que essa força tem que se faz, é esse o problema desse livro. Ele usa, olha só o ângulo que ele faz, ele dá o ângulo. O ângulo, o ângulo de inclinação aqui, é 23. Poxa, eu não sei como que vale o valor de um cosseno de 23. Não dá nada, não tem que concordar. É, aí você precisa de uma calculadora científica. Você tem a ideia? Tem a ideia? Então, me fala como que é, aqui eu vou precisar... O cosseno, o cosseno tem os três. É 0.2. O cosseno tem os três, 0.9, o tanto, o certo também? 0.29. 0.29. Tá bom. Então, assim, é exatamente isso que a Carla falou. Você tem um peso aqui. Se essa cama não tivesse tido, ao mínimo a força que você tivesse aqui fazendo, você já iria estar esmergando. Só que o que é que a coisa que você é na cama, é o adílto que ele está entre as duas superfícies, entre a cama e o seu corpo. Beleza. Eu só vim para vocês me dêem uma coisa. O que é a força peso, segundo você na cama? A força peso, ela vai, a força peso do cara, ela vai simbolizando a seguinte maneira. A força peso vai querer fazer você ir para baixo. Se a cama tem uma força normal que te sustenta para cima. Tudo bem? Ela vai se sustentar na mesma quantidade que a força peso. Se a força peso, se você tem 60 quilos, se você tem massa de 60 quilos, a sua força força peso vai ser igual a massa vezes g, que vai ser igual a 600 quilos. Então, você vai ter uma força peso de 600 quilos. Tudo bem? Aqui é p. Só o que você faz na cama horizontal, a tua normal, ela vai te responder do mesmo jeito. Com 600 quilos. E é aqui que vai ter o papel indireto da força peso sobre o teu corpo. Por quê? Porque a força de ativo que aguarda aqui, esse arrastar do óculos, ela depende da normal. Então, na verdade, é aquela coisa. Quanto mais massa você tiver, mais normal você vai ter. E é assim que vai trabalhar indiretamente a peso. Entendeu? Não é peso que vai te aguardar, mas é indiretamente que ela vai agir. Porque a parte vai ser igual a 1.000 vezes normal. Então, você tem que 1.000 é igual a 0.20 e a normal a 600. Então, a parte vai ser igual a 100.000. Vai ser igual a 12.000. Vai ser igual a 120.000. 120.000. Então, o que acontece? Essa parte aqui, gente, vai ser, na verdade, uma força que eu vou dizer aqui. Essa parte aqui é uma força que está agindo assim, olha. Sobre todo o corpo. Ela vai daria 120.000. Essa daqui é a parte. Tudo bem? Mas tem uma força tênis ou uma força de ração, que é aqui, olha. Força tênis, que está sobre esse ângulo aqui esquisito. Dos 23, 23, é, 23 graus. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Como você está trabalhando com uma corda, a corda, ela tem essa característica. Quer dizer, com a rodada, toda a força que você exige, com a rodada com a rodada é do outro lado do filho. Então, se você tem uma força tênis, com a rodada com a rodada com a rodada, você também tem uma força tênis agindo aqui, sobre esse peso que está nesse lado. E aí, isso aqui é o primeiro característico de cortes que estão, isso aqui é mais um exercício de, é mais um exercício de, de, estática do que força de ativo. Porque a primeira característica de um objeto que está parado, que eu estou lá perguntando com vocês, é o seguinte. Todos os espaços que estão aqui acima desse objeto, tem que ser igual a ser esse que está mais abaixo. Se esse objeto está parado, com o peso dele, ele falou, ele falou, ele falou, ele quer saber o máximo. Ele quer saber o máximo da massa que eu vou usar aqui. Então, eu não sei o valor, eu não sei o valor dessa massa. Eu só sei que o peso que eu ia fazer é igual a NG. E, pelo segundo objeto de Newton, eu sei que o valor dessa tração também tem que ser igual a NG. Porque ela tem que ser igual ao peso. Tá bom? E é esse valor, apesar de ter chique de medo, é esse valor do negro que vai estar puxando o dedo de pescoço aqui. E esse valor de NG também está aqui. Só que, qual é o problema? Quando você está parado de forças inclináveis, olha só. Eu já ia esquecendo, eu já ia comentar no grano. Ih, gente, olha, desculpa, eu tenho que me lembrar dele. Eu esqueci que vai inclinar. E como eu estou fazendo o caminho do gás, olha só o problema que eu pausei aqui. Como essa força está inclinada, essa força vem se propagar de duas maneiras. ela vai se propagar na horizontal e ela vai se propagar na vertical. Tá bom? Só que aí, o que eu esqueci? Eu esqueci essa força que está aqui, ó, propagando na vertical. Que é exatamente o exemplo que eu fiz com a NG na vez passada. Como eu tenho uma força na vertical, essa força na vertical vai fazer diminuir a minha normal. Ela vai me ajudar a levantar o corpo. Eu não sei se eu posso simplificar esse problema, porque o corpo todo vai estar, vai estar, eu só estou agindo no pescoço. Eu só estou agindo no pescoço. Eu tenho que pensar. Eu não estou tomando um bloco. Não, eu tenho que pensar assim, gente. Porque, olha só, no mais que eu aja no pescoço, você tem que entender o seguinte, o corpo todo vale 60 quilos. Mas, esse peso passando puxado aqui no teu pescoço, vai fazer demontar a tua cabeça. E a cabeça é uma das partes mais pesadas do teu corpo. Então, ele vai puxar a tua cabeça e vai diminuir o peso. Entendeu? A tua cabeça não fazia que não fazia. Se a gente tivesse puxado no outro bloco, se a gente tivesse puxado no outro bloco, teria que ser? Teria sim. Teria? Teria sim. Igual o exemplo da vez passada. Não tem cabeça. Não tem cabeça, mas aí é diferente. vai estar agindo o corpo todo do bloco. Mas, será que, não que se imprimiu essa informação não, se for em primeiro, como se você puxasse a cabeça, você estaria puxando o corpo todo? É, só que o corpo todo, a cabeça e o tronco. Entendeu? Se eu ajudar a cabeça a ficar mais inedotada, eu vou estar diminuindo a tensão que o corpo faz sobre o chão. E é isso que eu quero que vocês entendam. A tensão toda que faz o corpo sobre a mesa, vai estar relacionada, não com a normal. A normal, isso que a gente precisa entender, a normal é de 960 N. Só que a reação que o corpo vai fazer, com o peso, lembra daquela força de reação? A reação, ela vai estar sendo o resultado, essa normal e essa força, essa força que eu quero estar ajudando a puxar. Entendeu? Esse é o outro belo. Esse é o outro do minha. E aí, aí vai mudar o caso de coisa que eu fui querer ser rápido, da bem que ele não se depar, tirando a força. A força bate aqui. Tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, de vermelho, de vermelho, vamos pagoar as componentes. Gente, eu quero que vocês não confundam. A força total, é essa força que está inclinada aqui. Só que, para eu poder trabalhar, eu tenho que transformar forças inclinadas, em uma força frontal, e outra força vertical. E você tem que entender, que é como se desaparecesse essa força inclinada, e passasse a existir essas luzes. Essas luzes que passam a ser importantes. Tu tem? Como que eu vou acumular essas luzes? Aquela que tiver, do lado do ângulo, de 23 metros, é aquela que eu vou usar o cosseno. Por que você vai usar o cosseno? Só que você vai dar, o cosseno de terra, não é igual, não é igual, a cateto adjacente, sobre a pernosa. Ora, se você entender que isso aqui tem que ir enviando um retângulo, implícito, veja se não é isso que eu estou fazendo. O da pernosa que está adjacente, é exatamente a mesma força que está do ângulo. Está vendo? Então é isso que eu faço. Aqui eu vou utilizar o cosseno. O cosseno de terra, o cosseno de terra, vai ter que ser igual, a força que está do ângulo, que é adjacente, vai ser igual, a... a... x ou t horizontal, dividido pelo hipotenusa. A hipotenusa vai ser o valor total do meu... vai ser o valor total da minha... da minha força. Vai ser igual a p. muito bem? Para eu controlar essa força que me ajuda, aí aqui acima, que está levantando o pescoço, eu uso o cérebro. O que vai ser? O daquilo do oposto. Eu sei que ele não está desejado aqui, mas se você quiser enxergar o retângulo aqui, você está muito carregado, vamos dizer assim, você tem a força tenso, cá cá, ela vai ser super poderosa. Você tem a força horizontal, calada. Ela vai ser o seu gatetor oposto. Por quê? Você quiser desenhar aqui, o tempo retângulo. Tá bom? A força, a força vertical, ela vai desse lado aqui, de Y. Só que se você imagina o retângulo, você consegue comparar esse lado com esse lado aqui. E aí você pode afirmar que o seno vai ser igual ao capetor oposto, que é de Y, dividido pela hipotenusa, que vai ser o tempo total. Eu já sei o valor seno e cosseno. Lugaricamente está aqui. Só que tem um... Olha o problema que eu estou tendo. Por isso que eu te falei, que esses exercícios que estão aqui na frente, esses exercícios todos de hidrófilos, de hidrófilos, eles são super publicados. eu vou ter que ver o livro. eu vou ter o livro, eu vou ter o livro senzação, eu vou ter ação. mas eu acho depois,